Já começou a funcionar o novo tomógrafo do Hospital das Clínicas de Pernambuco da UFPE, o HC. A máquina vem trazer mais segurança e qualidade para o serviço de diagnóstico por imagem do hospital, beneficiando principalmente os pacientes. A gente tinha um aparelho antigo que eventualmente passava por manutenções e a gente não tinha tanta segurança nessa manutenção. Com esse equipamento novo a gente garante que a gente vai ter esse padrão de atendimento e ele traz novas vantagens. Então é um aparelho moderno, tem novas interfaces, a gente consegue fazer manipulação de imagens posteriores à aquisição. Isso facilita o diagnóstico, a precisão com que a gente diz qual é aquela determinada doença. Toda a estrutura já está pronta, a gente já está disponível para atender os pacientes. Não abrimos a agenda ainda porque estava em treinamento, mas a partir dessa semana já está disponível para a gente começar a fazer os atendimentos ambulatoriais e assistência aos pacientes internados. O serviço de tomografia do HC realiza mais de mil exames por mês e atende os pacientes do hospital e do estado de Pernambuco via regulação com a Secretaria de Saúde. Com o novo tomógrafo o número de atendimentos se mantém, mas além dos ganhos na segurança e qualidade haverá ganhos para a pesquisa. E também vai facilitar o ensino e pesquisa, que é um dos nossos pilares dentro da universidade e dentro do hospital das clínicas que a gente está englobado no grande guarda-chuva da universidade. Então, isso facilita muito o ensino, facilita muita pesquisa e promove a atenção à saúde da população. Vai ampliar a capacidade de assistência à saúde da população e também constitui uma base importante para o processo de pesquisa. A gente precisa aliar dentro da universidade aquele princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, é equipamento que chega numa boa hora. O HC está vivendo um bom momento, a nossa universidade vive num bom momento e a gente precisa, digamos assim, fazer uma recomposição do conjunto dos nossos equipamentos, modernizando para atender bem a população, fazer a boa formação dos futuros profissionais de saúde e também fazer pesquisa. A inauguração do tomógrafo foi realizada na manhã do dia 31 de janeiro com a presença de autoridades do hospital, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBC, e da universidade. É um momento muito importante para a gente, né? Nós estamos muito felizes de, junto com o nosso superintendente, junto com o nosso reitor, poder entregar esse serviço para a população de Pernambuco. E as aquisições para a melhoria dos serviços de diagnóstico por imagens do Hospital das Clínicas não ficam restritas ao novo tomógrafo. Na realidade, assim, a unidade de diagnóstico por imagem, ela tem seus equipamentos que vão desde o ultrassom até o PET scan, e aí agora esse novo tomógrafo, a ressonância, mas estava faltando um equipamento aí, que é o mamógrafo, e ele realmente chegou, já está na casa, e a gente está num processo de adequação do espaço e tudo, na expectativa de que até o final do primeiro trimestre desse ano ele seja entregue à população também. Estamos fazendo hoje a assinatura para começar a obra do PAC, que o presidente Lula tem recomeçado a investir no Brasil, em vários tipos de obra, e aqui nós estamos dando, já em janeiro, um pontapé para que a gente possa executar o PAC no nosso hospital, que vai nos ajudar muito na questão de infraestrutura, de qualidade do prédio, enfim, das instalações. Nós somos hoje uma das unidades em que há o maior número de obras em andamento na rede nacional. Isso é bom para o OHC, é bom para a universidade.